Fala galera, tamo junto pessoal, e é nós, bem-vindo aqui ao canal do Raposo Chegou essa peça aqui agora, ó, muitos anos que eu não faço isso e agora tá atualizado Agora tá no Android 11, então vamos lá fazer esse Moto Oni Na descrição e no título eu coloco o modelo bonito e gostoso pra vocês Moto Oni sem enrolação e vamos ao método, já estou conectado com a minha rede Wi-Fi Bonito e gostoso, então vamos lá, sem enrolação, vamos lá, toca aqui na tela inicial Vamos na opção de chamada de emergência, toca aqui, dá um toque aqui em dados de emergência Um toque e dá dois toques para confirmar, toca no lápis, bonito e gostoso Toca no fantasma, no nome aqui, toca no nome, toca no nome, tocou no nome Pressiona essa carinha fantasma aqui, pressiona e solta Pressionou, soltou, aparece a opção de escolher uma imagem, a gente toca bonito e gostoso Nos dessas opções aqui Vamos aqui tocar nesses três pontinhos deitado, bonito e gostoso, toca aqui E vamos na opção do drive, pressiona e solta, ó, pressiona o drive e solta Ó, foi até demais Agora vamos tocar na opção de permissões, toca em permissões Toca na lupa, toca na lupa E vamos digitar, é, menu, M-E-N-U Pronto, escrevi menu, aparece menu de acessibilidade Eu toco e vai acender uma opção aqui pra gente Acendeu? Toca E vamos marcar essa opção aqui, ó Marca E vamos permitir E vamos dar ok O que que a gente faz? A gente volta até a lupa Volta Volta Pronto Aqui a gente apaga o menu, né Apaga o menu E vamos escrever Android A-N-D Android Pronto Escrevo Android Eu vou deixar a tela inteira A tela inteira E vou procurar uma opção aqui, ó Deixa eu ver Essa opção aqui, ó Tá vendo aqui, ó Configuração do Android Essa aqui, tá vendo aqui, ó Essa aqui, ó Eu toco aqui, ó Toco aqui E vou forçar a parada E vou dar ok Agora eu vou voltar até a lupa novamente Volto uma vez Aqui eu apago o Android E vou digitar P-L-A-Y Play Vou deixar a tela inteira novamente Deixo a tela inteira E vou procurar por Google Play Service Aqui, ó Tá aqui, tá aqui bonito e gostoso Toco Eu vou forçar a parada Eu vou dar ok Eu vou desativar Eu vou desativar a PP Pronto, pessoal Vamos receber o giro agora Ó, já tá chorando Volta devagar Volta até a tela inteira Volta Deixa ele chorando Volta 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 Pronto Agora, muita atenção nessa parte aqui agora, pessoal Vamos lá como vai se comportar Vamos aqui iniciar Vamos aqui ignorar Vamos aguardar Esse passo a passo é muito Toca aqui em próximo Tem que tocar em próximo Toca em próximo Vamos agora em não copiar Pronto, galera Agora ele parece que ele vai ficar eternamente nessa tela aqui Ele não vai sair dessa tela A gente vai voltar até a rede Wi-Fi Volta uma vez Volta outra vez Vamos tocar aqui no boneco Tá vendo o boneco bonito e gostoso Toca no boneco Vamos tocar em assistente Vamos ver se vai direto para as configurações Toca em assistente Eu toco em configurações Eu vou ativar o Google Play Service Eu vou voltar Volta mais uma vez Com muita calma Aqui vocês vão ignorar E aqui vocês vão continuar E vocês vão receber Acabou Já pegamos o dinheiro do menino Mas Mas Só configurar agora Então, pessoal Tá aí O vídeo aqui do Moto Oni Entendeu? Obrigado, galera Que tá sempre antenado Sempre vendo os vídeos do Raposo Bonitos e gostosos A gente tá aqui pra sempre Tá passando os métodos Bonitos e gostosos Aí dos aparelhos Aí, ó Eu vou aqui Papapai PPP Eu vou aqui Bonito e gostoso Eu vou aqui, ó É o Motorola Oni Action Entendeu? Action Então, Android 11 Entendeu? Bonito e gostoso Entendeu? Tamo junto e as nós E até o próximo vídeo E metralha like